Segundo informações do Sete TV Foco, na noite desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi levado às pressas para o Hospital das Forças Armadas em Brasília após sentir um desconforto. Ele estava a caminho de uma reunião com políticos do Partido Republicano, que é a base do governo. O presidente do partido, Marcos Pereira, disse que o presidente foi submetido a exames. Ele ia participar do evento de filiação dos ministros Tarcísio Gomes de Freitas e Damares Alves do Partido Republicano, mas foi obrigada a mudar o destino por conta do problema de saúde. Para ver a matéria completa, clique no link na descrição.